Olá internet, essas são as rapidinhas de hoje. Olhem a linda reação deste bebê ao enxergar sua mãe pela primeira vez. Esta é a filmagem em câmera lenta da impressão em 3D do Thanos. Esse vídeo mostra a reação deste bebê ouvindo pela primeira vez. Muito emocionante a reação deste cara quando se reuniu com seu cachorro que estava sumido há 10 dias. Este homem disse para seu cachorro surdo. Em linguagem de sinais que iam passear. E essa foi a reação dele. Esses amigos se reencontraram depois de muito tempo num festival de música. E essa foi a reação deles. E essa foi a reação deles. Isso é uma piscina de ondas deste surfista, localizada em seu rancho na Califórnia. Esse gigante dispositivo que parece um trem, empurra a água para fazer ondas perfeitas todas as vezes. Alguns anos atrás esta mulher criou esses lobos, e a reação deles foi impressionante ao reencontrar sua criadora anos depois. O momento que esta criança recebe o aviso que finalmente ela foi adotada. Estes irmãozinhos foram separados e criados em diferentes lugares. A reação do reencontro deles foi emocionante. Esse autor encontrou pela primeira vez uma fã fantasiada como uma personagem de seu livro. Esse cachorro estava com muito medo de pular. Mas ele conseguiu pular, e sua reação foi hilária. Esse bebê de um ano provando o leite achocolatado pela primeira vez. Essa é uma máquina de lavar criada para pessoas que não tem eletricidade. Por enquanto é isso pessoal, espero que tenham gostado, deixa um joinha e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.